Sejam todos bem-vindos e boa noite. Então, pessoal, como eu estava falando, a psicologia negativa, uma palavra que define bem ela é infantilismo. Então, o que acontece? A psicologia negativa vai ocorrer quando os sujeitos ficam frustrados por conta própria. Então, para compensar essa frustração, eles precisam roubar. O que seria esse roubar? É roubar, é obter gratuitamente. E por isso que é infantilismo, porque esperam obter gratuitamente algo que é do outro. Eu vou explicar melhor como isso se dá, tá? Mas, basicamente, o negativo é tal porque ele está em frustração consigo mesmo. E, por estar em frustração, ele não consegue realizar a própria identidade na vida dele. Então, na existência, nas escolhas que ele tem. Então, ele vive na qualidade de vampiro, exigindo o que é do outro. Ele não vive na qualidade de senhor, de quem sabe escolher, que é útil e funcional para a própria vida. A gente usa muito essa palavra útil e funcional, né? Que é um dos critérios do ensiônico. Mas, então, esse é o ponto. Por isso, o infantilismo, tá, pessoal? Então, se o negativo realmente quiser, é possível mudar. Mas, para mudar, ele vai ter que começar a agir, tomar posse da vida que ele tem. Então, ele tem que assumir responsabilidades, ele tem que se construir, ele tem que agir. Ele tem que saber viver construindo o ser que ele é. Então, essa é uma outra frasezinha que o professor fala, né? Viver para ser. Eu não vivo ao acaso, eu vivo para ser. E para ser, eu preciso fazer. Eu preciso agir. Porque o ser é a ação. Esse critério ontológico que me funda é a ação. Acho que eu vou tentar falar mais devagar para ficar mais claro, porque o conteúdo agora começa a complicar um pouquinho. Mas, ele, na sua base, é muito simples. E eu vou, às vezes, até me repetir aqui para explicar esse conceito, tá, pessoal? Mas, então, o que acontece nessa situação? O negativo, por vezes, ele é muito... Ele acha, ele está convicto de que ele é muito bom para os outros. Ele, inclusive, tem uma veste que ele chama de veste moral muito perfeita. Então, socialmente, ele pode ser muito altruísta, dedicar a vida cuidando dos outros, né? Fazer trabalhos voluntários. Mas, o fato é que o ponto não é esse fator externo, essa veste moral. Mas, o fato é que ele está em dívida com ele mesmo. E esse é o ponto-chave. Então, quem não faz para si, não se realiza, acaba sendo negativo, acaba estando em psicologia negativa. E aqui não é realizar qualquer coisa, tá? É realizar aquela ação que é idêntica ao ser. Então, não é uma ação qualquer. Não é uma ação esquizofrênica que me divide. É uma ação que me deixa inteiro, que reforça a minha identidade. Afinal, se somos espíritos encarnados, a gente veio aqui para construir, para fazer história, né? Para construir. Não é qualquer espírito que tem. Imagina, o plano espiritual é uma coisa muito intangível, muito impalpável, né? Então, vir à existência é uma possibilidade de você se construir. Olha que honra é isso, né? Você dar vida para o espírito, fazer, construir o espírito na matéria. E tem fila no plano espiritual para encarnar. Há quem diga. Mas eu estou dando esse exemplo para trazer mais firme esse critério de que a alma quer se realizar, ela quer se construir. Porque você traz para a matéria esse aspecto espiritual, né? E é muito bacana esse elemento. Meneghete não fala dessa forma. Quem está falando sou eu, Natália Perini, tá bom? De maneira geral, então, pessoal, o que acontece? Por que eu estou tocando tanto no tema da mulher e trouxe no início dessa live, né? Porque no inconsciente coletivo, a mulher tem esse ponto muito forte. Imaginem que foram anos e anos de repressão. Então, algumas, elas aceitaram não se expor na sociedade. Elas aceitaram não assumir a força delas. O que isso significa? Significa que tiveram mulheres queimadas em fogueiras, mulheres usando espartilhos em casamentos almanjados, escondidas, né? Nesses casamentos, então, sem poder estudar, sem poder agir, sem poder ser quem elas são. E elas, por vezes, se acomodaram nessa situação. Muitas mulheres, não todas, algumas, tá? Então, elas acabaram, essas mulheres, na história da sociedade, acabaram se desenvolvendo de maneira mais infantil para compensar essa frustração. Então, por vezes, até exigindo gratuitamente o que é dos outros. Isso que é a psicologia negativa. Então, a psicologia negativa pode acontecer tanto nos homens quanto nas mulheres. Mas na mulher, é um elemento que é mais forte em decorrência desse fator histórico e cultural que está no inconsciente feminino e que a gente vai trazer aqui nessa live hoje, tá bom? Esse é o meu objetivo. O autor, então, o que que ele... Como é que ele começa o capítulo? Falando do IDT da mulher. Ele começa explicando que lá pelos 12, 15 anos, a mulher, ela vai começar a formar o corpo. Então, ela vai desenvolver essa beleza, vai começar a aparecer mais, né? Então, e essa beleza vai atingir a sua plenitude lá pelos 16, 18 anos. Nesse sentido, ela começa a ser muito requisitada. Ela é vista, né? Ela sente que olha entre ela. E ela se sente privilegiada, se sente desejada. Isso algumas mulheres. E essa sensação, ela é uma porta de entrada para o mundo dos adultos. E nisso, ela vai obtendo uma espécie de primado com base ao corpo. Então, ela entra facilmente, é considerada hipervalorizada com base no corpo, no contexto biológico, de graça. E essa mulher sente isso. De novo, é um benefício, é um extra, é uma graça. Algo que vem de graça e que a vida dá. Não é que ela luta para ter aquilo, né? Tanto é que, quando a gente for ver os tipos de belezas, as pessoas que não foram tão gratificadas pela beleza, elas acabam se desenvolvendo mais intelectualmente e acabam construindo, muitas vezes, muito mais. Claro que eu não estou querendo generalizar, porque cada caso é um caso. Ser um ano é muito subjetivo, né? Cada indivíduo é único, cada história é única. Mas o que a gente verifica é que, eventualmente, as pessoas que foram muito gratificadas por conta da beleza podem ter um déficit aí, porque veio de graça. Já aquelas que não foram tão gratificadas, elas batalharam mais e desenvolveram com maior inteligência uma estratégia de vida diferente, de obter um crédito social agindo, construindo outras coisas. Bom, nesse momento, o que acontece? Quando essa pessoa, essa mulher que ele utiliza como exemplo, ela obtém esse primado social, tem uma voz que vem de dentro dela que não permite que ela viva determinadas situações. Essa voz é o que ele chama de Ai de Ti da mulher. Então, por vezes, essa mulher vai cobrir uma perna que ela gostaria de mostrar, vai cobrir um braço, vai usar uma roupa mais fechada, porque ela tem essa constante ameaça do instinto vital dela. Ela vai procurar caminhos para fugir desse Ai de Ti. Vejam que a influência social também aqui é forte, porque a sociedade, de fato, não permite que a gente viva os nossos instintos livremente. Então, o instinto vivo vai crescer no ser humano com essa constante castração interna e progressiva. Isso não é só com mulheres, com homens também, mas com as mulheres tende a ser mais forte, tá? Então, esse Ai de Ti, ele é passado transgeracionalmente entre as mulheres. Imaginem, então, que a história, como eu falei, não foi leve, tá? De fato, não foi leve. E essas mulheres foram muito reprimidas. Então, essa repressão, ela é, de certa forma, herdada e passado de geração para geração. Então, essa mãe que educa essa filha vai dizer quem você pensa que é para se exibir, para mostrar a perna, né? Eu nunca podia fazer isso na minha época. Às vezes, ela nem verbaliza, mas é uma troca de olhar. É uma repressão. Por isso que a gente vê muito também entre amigas, né? É uma inveja. Ai, você viu como ela é exibida? Ou você viu o decote dela? Você viu a roupa que ela estava usando? Isso é uma espécie de castração que é passado de mulher para mulher. Então, alguém que aparece, que manifesta o instinto, é super jogado pelo outro que castrou aquele instinto. Porque é um pacto entre as mulheres. Não pode. E existem várias formas secretas que as mulheres mantêm esse pacto, né? Um ato é o de ir no banheiro juntas, né? Não sei se vocês lembram, mas teve uma época em que as mulheres iam muito frequentemente para o banheiro juntas. Não podiam ir sozinhas. Então, ali, elas trocavam uma espécie de intimidade e de pacto. E é muito comum. As mulheres sabem do que eu estou falando, né? Existe um quê de inveja sempre. Parece com relação à outra. Uma cuidando da outra, o que a outra fez, o que a outra não fez. Então, esse é o recado que é passado de geração por geração, de mulher para mulher, né? Então, o que acontece? Toda vez que a mulher vai viver esse instinto livremente, entra a voz de outra mulher e diz, Ai, de ti, quem você pensa que é? Eu não vou te amar mais se você fizer isso. Então, pode ser a mãe, pode ser a irmã. Às vezes até a filha faz isso com a mãe. Mesmo as crianças têm, às vezes, isso. Aprendem a fazer isso. Então, é forte a coisa. Não é simples, tá? Mas é importante a gente resolver esse elemento. O superego, pessoal, só para explicar, então, porque ele entra na forma de superego. O que é esse superego? O superego é a ideia de um outro que eu vou internalizar. Que vai gerar um segundo ego que vai supervisionar o meu ego. Por isso, superego, né? Supervisão do ego. Então, às vezes, o outro, ele nem pensa conscientemente isso, conscientemente isso da minha pessoa. Ele não pensa aquilo. Mas o outro que eu carrego dentro de mim, que eu acredito que ele pensa isso de mim, né? Então, eu acabo me barrando. Então, esse olho, ele vai supervisionar, esse supervisor do ego. E ele pode ter muitas imagens, muitos rótulos. Ele pode aparecer na imagem de Cristo, que diz, né? Não passa, é picado. Ou na imagem da mãe, do pai, do irmão, do terapeuta, do mestre. Pode ter milhões de imagens. São desculpas para a gente não viver o instinto livremente. Então, no fundo, esse outro não existe. É uma materialização da nossa psicologia negativa, tá? Claro que sim. Às vezes, o outro, de fato, sente aquilo. Mas o ponto é que eu aceito dentro de mim. Então, isso que a gente tem que ter o cuidado. Está ficando claro até aqui? Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, pessoal, perguntem, por favor. Podem perguntar via YouTube ou via Instagram também. Eu vou tentar verificar aqui, ler as mensagens de vocês. Bom, vamos continuar, então. Qual que é o primeiro sintoma da psicologia negativa? O olho que casta. Então, o sujeito não vive o que ele precisa viver. E isso também a gente vê muito no comportamento dos adolescentes, tá? É muito comum na adolescência, porque na adolescência a gente está com os instintos à flor da pele. Então, é muito comum que esses adolescentes se tranquem no quarto. Eles ficam ali trancados. Por quê? Porque eles têm vergonha de se expressar. E se você convida eles para fazer alguma coisa, fazer novos amigos, conversar com um estranho, eles não vão, eles podem, porque eles são castrados. Então, quando tem essa coragem de se expor, às vezes sai meio torto, fala alguma coisa errada, fica vermelho, os outros tentem a zombar, a colocar ele no lugar dele, a não deixar que ele se expresse livremente. Então, eles olham um estranho, né? E daí esse adolescente trava mesmo. É muito comum isso entre os jovens, que eles estão experimentando viver o instinto. E o instinto é isso, é ser, é viver para ser. Então, aquela criatura está precisando se experimentar, ela deve se experimentar, mas ela está trancada no quarto. Ela evita esse contato com o outro. Por quê? Porque tem esse supervisor do ego muito forte. Porque o instinto está muito forte. Então, ele entra, quanto mais vital o instinto, mais entra esse supervisor do ego. Tá bom, pessoal? Então, por isso que eu digo que existem tanto nos homens, quanto nas mulheres. E o sujeito, ele vai sendo aprevisionado por esse olho que tudo vê. Então, ele não vai viver o erotismo dele, não vai ter o instinto de posse dele, não vai viver o que é para ser vivido. Vai ficar vivendo nos bastidores. A melhor explicação, então, para o erotismo, para vocês entenderem o que seria o erotismo. Imaginem que você está andando descalço, né? Em uma grama molhada. E você sente aquele barro entrando entre as unhas, entre os dedos do pé. Isso é uma das melhores explicações do erotismo. Então, quando a gente sonha que a gente está andando de pé descalço, um sonho muito positivo, significa que a gente está vivendo o nosso erotismo. Já quando a gente sonha que está usando sapatos, a gente está bloqueando essa experiência. Claro que depende muito do contexto. Eu odeio generalizar símbolo em sonho. Isso não se faz, tá? O sonho sempre tem que ser visto em contexto, em situação. Mas, em linhas gerais, é isso. Mas daí depende do contexto do sonho. Mas, quando ele está em psicologia negativa, ele vai aparecer tudo engomadinho, né? Ele não se mexe, se trava. E o ser humano, ele não é assim. O ser humano caga, mija, peida. O ser humano vive o erotismo, não só dessa forma. Ele coloca a mão na lama, ele cozinha, ele metaboliza o objeto, as coisas que ele interage. E isso é ser um humano. O humano veio do barro, né? Outro exemplo do erotismo é chupar manga, né? Você não tem como chupar manga sem sujar todo. Então, esse é o erotismo realmente saudável. O ser humano não é uma máquina, pessoal. Então, não se deixem levar pelo supervisor do ego, né? Aquela coisa que você tem que estar lacrado, ensapatado, gravata e tudo mais. Isso se usa socialmente quando quer ter algum resultado, um determinado resultado. Mas o erotismo, na sua intimidade, é importante que você saiba dele. E o supervisor do ego entra justamente bloqueando esse erotismo. Então, um sujeito com psicologia negativa só faz aquilo que o olho permite que ele faça. O olho pode ter, de novo, papel de Cristo, mestre, terapeuta, tantas coisas. Isso pode ser um dogma. E na mulher, por conta de todo esse histórico, isso é mais forte. É mais forte. Ela não foi criada de uma maneira tão livre e espontânea como os homens, né? Pensem em todo o rótulo de delicadeza, não pode sofrer, não pode sentir dor, não pode sujar o vestido, princesinha pra cá, princesinha pra lá, florzinha, rosinha. Então, isso aprisiona muito a mulher e constitui isso que ele chama de Ai de Ti da mulher, tá? Ele coloca no livro que a mãe, ela entra muito fácil no inconsciente da filha. É como se existisse um impacto muito profundo entre as duas mulheres. Então, é o que ele chama de incesto psíquico, tá? E que os homens, ele escreve no livro que os homens talvez nem compreenderiam isso, mas as mulheres sabem do que se trata, que é uma espécie de intimidade, uma espécie de olhar que é trocado de mulher pra mulher e que bloqueia, então, esse erotismo. E é uma espécie de feeling, ele coloca também, que faz com que a pessoa permaneça imóvel. Sempre que ela vai ter um contato profundo com alguma coisa, ela vai estar imóvel porque tem essa outra mulher que estabeleceu esse feeling, não permite que ela faça sem autorização dela. E Meneghetti escreve que a mulher, ela é a chave da psicologia resolutória. Vou falar de novo. A mulher é a chave da psicologia resolutória. O que ele quer dizer com isso, pessoal? É o que eu sempre costumo dizer nas lives. O primeiro afeto de todo homem é uma mulher. E o primeiro afeto de toda mulher é uma mulher. Então, se a mulher souber ser livre, recuperar a liberdade dela, ser dona de si mesma, a humanidade toda ganha, se beneficia com essa realidade, com isso. Ele escreve com todas as letras aqui que a mulher, ela está em atraso com a grandeza dela. E a gente vai entender melhor, então, nessa live, o que é essa grandeza feminina. O IDT está dito. Expliquei super rapidamente, nos primeiros cinco minutos de live, já expliquei o que é o IDT. Esse fenômeno é o IDT da mulher, que eu expliquei. Então, é essa vozinha interna que fala. Ele dá toda essa explicação do IDT e ele termina falando isso, que a mulher seria a chave resolutória, da psicologia resolutória e que a mulher está em atraso com a grandeza dela. Só, pessoal, para vocês entenderem que grandeza que a gente está falando. Acho que a gente aqui vai entrar num tema agora. Estou abrindo um outro capítulo, a parte, chamado um capítulo de Natália Perim, que eu já trouxe em outras lives, que falei muito sobre a feminilidade. Então, para introduzir esse capítulo de psicologia negativa, que na próxima live a gente vai estar entrando mais a fundo, eu preciso trazer esse aspecto da mulher, dessa grandeza que é encoberta. E a ideia aqui, pessoal, eu estou trazendo tudo isso e vou trazer tudo isso para que a gente supere o aspecto da dualidade. Porque o homem e a mulher estão dentro de nós e isso a gente precisa entender. E quando a gente superar esse aspecto, a gente se desenvolve muito, muito mesmo. Imaginem que, na origem, o ser era uma esfera e quando essa esfera se multiplica em dois, tem um ponto dela que é entrelaçado, né? Elas se formam um, que é aquele meio. Então, pense em duas esferas se cruzando, vai ter uma parte que elas vão estar no meio e uma parte que elas vão estar para fora. Essa parte que se cruza no meio, ela forma uma espécie de olho. Esse olho é o equilíbrio dos opostos, é o equilíbrio do masculino e do feminino. E ele está representado na cultura de diversas formas. Vocês vão ver o olho de Horus, vocês vão ver na maçonaria, na cultura até na judaica, se não me engano. Tem muitas culturas que têm esse olho, né? E esse olho nada mais é do que o equilíbrio do masculino e do feminino dentro de nós. Claro, vai muito além disso porque você alcançou o uno nisso, né? É a superação da dualidade, não necessariamente masculino e feminino, mas da dualidade. Então, a gente precisa voltar nesse passado e entender que grandeza que a gente está falando quando a gente fala de feminino e por que essa grandeza foi tão encoberta socialmente, por que a gente tem um feminino tão machucado. E aqui eu digo em relação aos homens e também às mulheres, porque ambos têm um feminino masculino dentro. E o feminino é todo aquele aspecto escuro, sombrio, úmido, que a gente foge, né? A gente busca sempre a luz, mas a gente precisa também entender, fazer as casas com a escuridão, porque é na escuridão que está o nascimento de todas as coisas. É no vazio que está o ser. É no escuro. Não é na luz. A luz é uma mera representação biológica disso, porque as células buscam a luz biologicamente. Então, esse sombrio, a gente precisa fazer as fases com ele. Então, vamos entender um pouco mais agora rapidamente para terminar a live sobre essa grandeza feminina. De novo, esse tema vocês encontram no nosso canal. Temas só sobre a mulher, que eu tenho uma série de lives gratuitas falando sobre a psicologia feminina. Até aqui, imagino que nenhuma pergunta. Então, vamos lá. Na história, então, da humanidade, pessoal, a gente tem essa deusa chamada Tiamat. Quem que é essa deusa? Ela é uma deusa que aparece em várias mitologias, mas na Suméria e Babilônica ela está associada com o oceano. E ela, muitas vezes, é representada na forma de uma serpente dragão. Eu vou mostrar no final dessa live algumas imagens que eu tenho para vocês verificarem esses registros, porque os sumérios eles documentaram tudo em tábuas de argila de mais de 12 mil anos antes de Cristo. Tem histórias de até mais, mas um período mais longo do que esse, 13, 12, 13 mil. E no Enuma Hélis, que é essa descrição da tábua de argila que conta sobre a origem da humanidade, a descrição física da Tiamat, ela vai conter essa cauda, esse rabo, vai ter coxas, vai ter o tórax, um coração, órgãos sexuais, tem esse abdômen, esse pescoço, a cabeça, olhos, boca, narina, tem tudo isso na descrição. E por dentro ela tem esse coração que pulsa com artéria e sangue. E ali no Enuma Hélis, ele define que a Tiamat, ela deu a vida a partir desse coração pulsante. Ela deu a vida a serpentes, uma lista de monstros que ela deu a vida. Serpentes, homens, escorpiões, sereias, tantas coisas. E ela deu a vida a partir desse coração que pulsa. E quando o homem cultivava, o ser humano cultivava essas divindades femininas, elas tinham muitas faces, a Tiamat, ela era muito adorada, então como a mãe de todos os elementos, origem de tudo. Então ela foi a responsável por tudo que existe hoje, a Tiamat. E todos os deuses eram os filhos dela, os bisnetos dela. E é interessante porque na China a gente encontra a deusa Nukua, que é uma história muito parecida, se não igual, idêntica, que é dessa mãe cósmica, que todos os seres vieram dessa mãe cósmica, desse útero, e era um útero que era capaz de criar magicamente a prole. E também acreditava-se que esse sangue desse útero, por meio do movimento, fazia com que viesse, então, a prole fosse criada, porque agitando esse sangue nasciam os frutos. E essa era a expressão da maternidade. Então, isso também justifica porque muitas danças antigas movimentavam muito o ventre, aquela região do útero, tá? E nessas tradições, então, tem esse coração materno, também na China eles falam disso, que é esse princípio que detém todo o poder da criação. E o coração é esse elo, né? Que todos nós temos com o ser que nos colocou. então, esse culto do universo que pulsa, que mantém o ciclo das estações, dos nascimentos, das mortes, dos destinos, da lua, isso tudo está descrito no livro I Ching, na cultura chinesa, tá? Que, inclusive, Jung depois fez um prefácio de uma das edições dele. E o I Ching foi construído com base ao Baguá, que são os oito tigranas e os sessenta e quatro hexagramas, que, enfim, são derivados dessa mãe primordial ou nukua, tá? Esse Baguá, depois, na cultura chinesa, ele é também aplicado nas casas, ele é aplicado em tantas coisas. Bom, Tiamati, então, ela era uma deusa, essa deusa feminina, e ela tinha muita importância na antiguidade e era diretamente relacionada com a origem da humanidade, com a origem do nosso planeta Terra Então, o nosso planeta Terra, ele era originado pela deusa Tiamati. E também, os relatos de quem acessou, quem acessa os registros acásticos, tem muitos relatos das pessoas que acessam esses registros e conseguem informações da época, do período ali de Atlântida, né? Cidade Perdida. Então, nessa época, 13, 12 mil anos antes de Cristo, dizem que todas as culturas, elas entendiam que se existia uma pessoa para representar o ser humano, que é o, para representar o criador do mundo, é uma pessoa que poderia dar à luz. E essa pessoa, ela, na verdade, seria capaz de trazer um espírito, de dar realidade para a existência. deusas e, então, essa pessoa seria a mulher. E, para esse povo, então, não existiam deuses masculinos, mas deusas, tá? Então, as mulheres, elas eram colocadas no comando da estrutura social naquela época. O feminino, ele representava o poder, porque era o divino aqui na Terra. Isso é, como é que a gente vai trazer o céu para a Terra? E isso, o feminino representava, por isso, elas eram colocadas em comando. e aquelas mulheres naquela época que acessou esses registros, falou, comentou que existiam três formas dessas mulheres fazerem isso. Uma das formas era ensinando sobre geometria, porque a matéria está ligada com a geometria, então, para eu entender a matéria, eu preciso entender a geometria. O segundo ponto é que a geometria, ela nada mais é do que um código da energia, então, esses dois primeiros se relacionam, e o terceiro ponto é que a energia são todas as nossas emoções, todos os nossos atributos, nós conseguimos manipular a energia com as nossas emoções. A energia, então, pessoal, pelo que está aqui, a energia é matéria e matéria é vibração. Então, como é que elas trabalhavam com essa vibração? Elas trabalhavam com músicas, com canções, com danças, eram alinhamentos que faziam para manifestar, então, uma determinada realidade no plano físico. Daí, com essas músicas, ensinavam a cantar, ensinavam a falar, porque até a palavra, se ela é exata, ela vai comunicar uma determinada intenção específica e vai relacionar com aquela emoção específica que vai tocar o princípio de todas as coisas. e nisso eu consigo que uma determinada frequência, uma determinada energia se manifeste. Então, a palavra também é uma arte. Isso que a gente está falando agora é se comunicar e, dependendo da forma como eu me comunico com vocês, eu posso passar uma mensagem que toque aquilo que é verdadeiro dentro de mim e dentro de vocês ou posso passar uma mensagem distorcida que vocês não encontrem nexo e daí vai gerar mais confusão. Então, vejam a importância disso, da voz, da palavra, da dança, da música, da arte também. Então, da arte, da criatividade e, naquela época, muito também a sexualidade, o erotismo. Então, o que acontecia? Naquela época, outro ponto que falam muito é que as mulheres não tinham um estilo de poder baseado na autoridade, de poder uma sobre a outra, ou sobre os outros. O estilo de poder que eles obtinham naquela época era um poder mais maternal. Então, eles governavam como se fossem filhos. Elas governavam. E, com o tempo, então, isso começou a se mudar. Algumas mulheres começaram a se esconder atrás dos homens porque veio fome, vieram guerras, vieram tantas coisas e o poder, ele começou a ser delegado aos homens e eles foram gradualmente assumindo. Mas pode-se dizer que esse cenário está mudando. Pessoal, hoje em dia, a gente está em 2022, eu diria que nos próximos mil, dois mil anos, talvez isso se mude definitivamente que a mulher volte a assumir uma posição de comando. É muito provável porque a mulher tem se empoderado cada vez mais e já tem um poder ali, tácito, né? A mulher. Então, de novo, o estilo de poder da mulher, aquele natural, aquele originário, ele é um poder diferente do homem. Não é um poder ligado, diferente do que o homem exerceu, né? Porque todos nós temos um feminino e um feminino, lembra disso? Mas não é um poder ligado a guerras, ao pedomínio, à destruição. Não, esses são os modos masculinos que a gente conhece, que é o que nos foi passado na história da humanidade. mas o poder da mulher é um poder mais doce, mais acolhedor, mais gentil, porque tem esse elemento da natureza que é de cultivar a vida e por isso que tem essas características. Mas então, pessoal, nessa mudança de poder, nesse período anterior a Cristo, ainda tinham mulheres que resistiam. Então, se ouve falar, aquelas que não tiveram seus poemas queimados, né? Como no caso da Sapna, mas se ouve falar, então, dessas mulheres que lideravam e mantinham essas tradições antigas. São poucos os registros que ficaram vivos, mas nós temos. Então, um dos exemplos que eu trouxe aqui, falei baixinho, é da Safo, pessoal. A Safo foi lá na época de 600, 570 a.C. Ela era uma poetisa da ilha de Lésbos e ela tinha uma escola só para mulheres na época e lá eles ensinavam filosofia, poesia, dança, arte, música, tinha atividades físicas, banquetes, cultos religiosos, concursos de beleza, tinha tudo isso lá que a Safo ensinava. Então, elas mantinham, de certa forma, a tradição antiga que esses registros sacásticos nos comunicam que existiam na época de Atlântida, Cidade Perdida. E o que acontecia? As alunas, elas eram as discípulas dessas mulheres e elas aprendiam a como ser uma mulher completa por meio de tudo isso, da arte, da dança, dos cultos, etc. Só que essa escola, ela foi muito perseguida, foi muito difícil a história porque os poemas dela foram destruídos, ninguém encontra, só se encontra fragmentos. Então, é muito triste o resultado disso, sabe? Dava para ver que era uma tentativa de realmente apagar, eliminar qualquer vestígio. E isso mostra também a força, o poder que deveria ter para eliminarem totalmente porque, de fato, alguma coisa muito elevada tinha ali e muito significativo para a humanidade também. As Amazonas, elas eram em um período de mais ou menos 200 anos antes de Cristo. Então, é mais próxima a época ali de Jesus Cristo. E as Amazonas, elas eram conhecidas, elas eram guerreiras, elas eram conhecidas, então, a líder delas era a Hipólita, e elas cultivavam a Tiamatia. A Hipólita, ela era, usava um cinto, um cinturão mágico que Deus tinha dado para ela. Era Zeus, se não me engano. E esse, ela é a inspiração da Mulher Maravilha, tá? A pessoa é inspirada na Hipólita. E elas eram mulheres guerreiras, elas lutavam com o homem, com os homens, então, para garantir esse poder. Claro que eram poucas, né? Os homens já estavam dominando muito mais, então, acabaram perdendo. Mas há relatos que ela lutou, inclusive, com Hércules, a Hipólita. Esse cinturão mágico, ele dava força para ela. E daí, então, pessoal, a gente tem ali a época de Platão, Aristóteles. Platão foi de 348, 347, um pouquinho antes ali das Amazonas. E Platão, o que ele falava? Ele fundou, então, a Escola, a Academia de Atenas, né? E ele escreveu os escritos deles, dele está ali na República, tá? E esses diálogos dos escritos dele, ele parece que está muito aberto a essa igualdade de potencial entre homens e mulheres, diferentes de Aristóteles. Então, Platão, o que ele acreditava? Basicamente, é um conceito de reencarnação que ele acreditava, então, que a alma humana, ela não tem sexo e ela pode mudar de gênero de uma vida para outra vida, de um corpo para outro corpo, então, e ela, essas almas, elas vão trazendo, sendo imotáveis, elas trazem aquelas habilidades que elas tinham no outro corpo. Então, por isso, ele defendia que as mulheres deveriam, sim, ter acesso à educação, assim como os homens, a mesma educação, a mesma política e tudo. Há quem diga, então, que Platão, a mãe dela era uma virgem, né? A Pericione, o nome dela, e dizem que ela tinha sido violentada por uma aparição de Apolo. Não sei se vocês sabiam isso, então, Platão seria um semideus. porque Apolo é o pai dele, né? É uma das divindades aí, principais divindades greco-romana, dos deuses do Olímpico. Ele era filho de Zeus, Apolo. Pessoal, vocês percebem a importância desses deuses na antiguidade? Eu não vou entrar nesse argumento, mas os deuses eram gigantes, os deuses apareciam em carruagens que flutuavam, e eu imagino que vocês consigam, com tudo isso, fazer o link de os... eram os deuses, os astronautas, né? Os extraterrestres. ou seja, não tem como ser diferente pelos achados que nós temos aí, tanto de múmias, quanto de desenhos em... de desenho, na arquitetura, de toda a humanidade, os registros que se tem. Tá, pessoal? Então, eu preciso que vocês abram a consciência, vocês que estão acessando essas lives aqui com a gente, a gente precisa abrir a consciência para isso. Quando a gente fala em deuses, a gente está falando de extraterrestres que colocaram a vida aqui na Terra. Bom, Aristóteles, então, diferente de Platão, ele era aluno de Platão, mas lá por volta de 380 a.C., Aristóteles, também colega ali na Academia de Atenas, ele já acreditava o oposto, ele acreditava que as mulheres, elas, na verdade, nada mais serviam do que ser súditas aí do governo masculino, elas deveriam servir, né? E ele disse que tem parte da alma que, enfim, elas nasceram para serem governadas pelos homens e não tem qualidade aí de alma, elas só têm uma função de procriação e nutrição. E foi para isso que Deus projetou, então, o corpo feminino. É bem duro escutar isso, né? Imagino que as mulheres devem estar agora nesse momento com raiva de Aristóteles. Bom, a gente tem, então, pessoal, é um período fundamental nessa história da humanidade que foi o nascimento de Jesus e a Bíblia, né? E nesse nascimento de Jesus, ele divide, então, a Bíblia nessas duas partes, o Velho, o Antigo e o Novo Testamento. E nesse contexto, nesse texto da Bíblia, a gente tem muitas histórias, poesias, ditos, profecias, cartas de um período de mais de mil anos. Então, a Bíblia, ela transformou significativamente o mundo e ela foi utilizada como ferramenta de fé, de esperança e uma ferramenta de poder também na humanidade. Então, eu não preciso nem dizer que o papado, ele está diretamente ligado com o patriarcado e com o poder masculino. E mesmo no papado, o professor Beneguet ele traz isso em alguns livros que falam da psicologia femina, mesmo no papado teve uma mulher que conseguiu, então, se vestir de homem para estudar e dizem que o nome dela era a Giliberta de Constantinopla e ela era muito culta e ela se fantasiou de homem, então, para estudar e conseguiu chegar a ser papa. Ela ficou conhecida como a Papisa Giovana e dizem que ela, então, acabou engravidando, acho que foi descoberta também pelo que conta a lenda, mas é bem interessante a história. Bom, mas apesar de tudo, ela conseguiu só assumir esse papel fantasiada de homem, né? Bom, eu não preciso nem dizer aqui, quando a gente fala da antiguidade, a gente entra também no movimento de caças bruxas e todo o resto, né? Feitiçaria, mágica, tudo estava relacionado a mulheres. Por que será, pessoal? Por que será? Lembrem dos registros acásticos das mulheres movimentando a matéria, a energia, mudando as realidades, então, isso estava correlacionado com prática de bruxaria. Às vezes era medicina, às vezes era só ciência, às vezes era algo maior, ainda mais elevado do que isso, mas era muito bloqueado ali, era uma, virou uma campanha mesmo na idade, na idade moderna já, tá? É uma campanha religiosa de queimar as bruxas na fogueira. Então, naquela época, esse, esse, na idade moderna já, e depois, assim por diante, com o passar dos anos, o patriarcado, ele, ele consistia na organização da, da força de trabalho centrada na família doméstica, e esse era o papel da mulher. Daí, com o capitalismo, isso muda, porque vem o assalariamento individual, né? Mas, mesmo assim, o machismo continuou presente, então, a gente vê uma realidade aí nas relações sociais, na imensa maioria das civilizações aí do globo, esse, esse papel da mulher. Então, as mulheres tiverem que lutar muito para ter direito ao voto, né? A ter igualdade de salários, e, inclusive, o dia da mulher, que não sabe estar diretamente relacionado a esse fator. Então, esse cenário, ele mudou, vem mudando a partir da década de 60, mais ativamente, então, é muito recente, 1960, né? E, mesmo agora, em 2022, a gente ainda tem muitas, muitas diferenças entre homens e mulheres, tá? Por aí, nas relações sociais. No Brasil, a gente tem algumas conquistas nas relações trabalhísticas e tudo, trabalhistas, né? políticas empresariais e liberdade sexual, na esfera doméstica, não tanto, ainda tem muitos relatos de abuso, essas coisas todas, agressões e tudo mais. Então, pessoal, depois eu até separei algumas reportagens para mostrar para vocês, o pessoal que está no YouTube vai conseguir ver, no Instagram, infelizmente, eu não vou conseguir, mas o nível das reportagens, o papel que colocava uma mulher, e ali fica claro que existia muito provavelmente uma intenção proposital social de diminuir aquele feminino e colocar ele numa posição de serviço ao homem. Por quê? Por quê? Eis a questão, é isso que eu estou querendo abrir a mente de vocês para vocês compreenderem esse fator. pessoal, eu queria também falar um pouquinho sobre a história de Adão e Eva, porque é uma história que tem um impacto muito importante na relação homem e mulher, então, só para finalizar a live de hoje, vamos entrar no tema do Adão e Eva, porque nessa história, ao menos a história que a gente conhece, a mulher, que é a figura central pelo fato do ser humano ser culpado e expulso do paraíso ao comer a maçã. fazer com que Adão comesse também a maçã. E essa história de Adão e Eva, eu gosto muito da versão suméria dela, então, tem uma placa suméria que fala, o nome e o título dessas placas é Enki e a criação, e são registros muito antigos, provas muito antigas, registradas nos tabletes de argila. Então, nessa versão que a gente tem, os deuses Enki, Nima e Nijitia criaram o homem a partir do barro e da manipulação do sêmen do deus Enki. Então, tinha essa alquimia que era realizada ali na casa de Pura e o Andrião, ele era colocado dentro de um macaco da época. Só que daí, na descrição da tábua, que inclusive corresponde à exata descrição de como hoje se faz esses processos de manipulações genéticas, autêntico e moderno, mas na descrição da tábua falaram que não deu certo esses primeiros experimentos com macacos. E, então, o que aconteceu? A deusa, a Nima, ela decidiu que ia gerir, então, o ser humano dentro do próprio vento. E daí, nasceu Adapa, música para os sumérios. E daí, depois de Adapa, outras sete deuses se voluntariaram e nasceu a Ninki, deu à luz, a Eva, que nos sumérios é chamada de 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 Titi, tá? E a Eva, ela, ela era chamada assim em homenagem à Tiamat, que é aquele dragão que eu falei aqui no começo. Então, é aquele dragão feminino que originou a Terra, todas as coisas. Então, eles soltaram esses seres humanos nos jardins do Éden, que eu imagino, tá, pessoal, quando eu escuto, quando eu vejo esses textos, eu imagino que seja o próprio planeta Terra, esses jardins do Éden, mas eles não podiam, os seres humanos não podiam procriar, porque eles tinham uma falha genética. Então, eles fizeram, optaram por fazer uma alteração no DNA desses seres humanos e o Deus Enlil, ele foi, ele foi contra. O Deus Enlil, ele tá diretamente com o Deus ligado com os semitas, o Deus de Israel, tá, pessoal? Que é a principal religião que a gente tem hoje aqui no planeta Terra, né? no ano de 2022 ainda. Então, tinha medo que os seres humanos fossem inteligentes e conscientes e, com isso, eles não fossem mais escravizados se fizessem essa alteração do DNA. Só que daí ele topou, segundo as tábuas, diz que ele acabou topando desde que os homens não tivessem essa condição de poder viver eternamente. O fato é que eles precisavam mesmo de mão de obra, então eles precisavam que os seres humanos fossem capazes de dar a vida, né? Eles precisavam de escravos, segundo as tábuas, pra pegar o... Então, essa modificação do DNA dos seres humanos, ele aconteceu, segundo o que conta, a partir da costela do deus Enki e também da costela da deusa animal. E dessa forma, então, fazendo essa modificação genética, os seres humanos conseguiam procriar. vejam que o costela dos deuses, dois deuses, né? Não só dele, segundo essas tábuas. E daí conta a lenda, conta essa tábua, que um certo dia o deus Enlil estava caminhando nos jardins do Éden e ele viu a Tite, que é a Eva, e foi até ela e quando ele chegou, se aproximou, ela se cobriu, cobriu o corpo e ele percebeu, então, que ela era inteligente e ficou com muita raiva por isso. E com isso ele mandou que os seres humanos fossem soltos, então, pela Terra, bloqueando a entrada deles no jardim do Éden. Pessoal, Adão, então, tá diretamente ligado a Homem Vermelho, tá? Fazendo relação com o barro, com a Terra, e a Eva, ligado a Tite, que é esse dragão fêmea que originou a galáxia. Então, a Eva também é conhecida como, na época, a Tite, tá ligada a esse dragão e esse dragão tá ligado a serpente. E aqui aparece essa serpente, tão citada em tantas mitologias, em diversas partes do mundo, então, essa serpente, ela tá diretamente ligada à mulher e à servidoria, à cura, o símbolo da medicina, pessoal, é uma serpente. Então, quando a gente tem esses dois elementos, a gente se dá conta de que a gente tem os cristões e os abrahânicos que são os semitas e depois a gente tem os camitas, que é o povo serpente. Então, a mulher deve ser submissa, porque a mulher vem da serpente, a mulher é a camita. Percebem a relação? Então, dizem que os filhos do Noé também, o Noé tinha três filhos, o Sem, Cam e Jafete. E Noé expulsou os camitas, o Kem, né? Cam, e condenou a servir o Sem, né? Os semitas. Então, aqui a gente tem nos mitos, nas lendas, essa opressão do sexo oposto, né? pra conter esse conhecimento da serpente, né? A palavra canta, pessoal, então, ligado à serpente, o povo kamita. E pra terminar, então, pessoal, eu só, só um comentário aqui, eu fiz essa, toda essa introdução, trouxe todo esse histórico novamente, e eu reforço muito esse histórico, é muito importante a gente ampliar nossa consciência e entender tudo isso, por quê? pra gente compreender a importância dessa superação da dualidade feminino-masculino, homem-mulher, né? Esse é o ponto-chave da evolução do ser humano. No dia que a gente entender que a dualidade nada mais é do que duas faces do mesmo elemento, né? A gente consegue ampliar nossa consciência, porque no centro a gente encontra um, então, no final, todos nós temos esse um, esse universo dentro de nós, porque a gente veio do mesmo princípio, só que a gente manifesta esse princípio a partir de dois pontos que são distintos, mas complementares, né? Um não vive sem o outro, porque o ser criou o dois pra se observar, pra ver a si mesmo, né? E nós nada mais somos do que isso, o resultado disso. Então, o positivo, ele não vive sem o negativo, um não vive sem o outro, ambos sustentam também o movimento. E daí que tem aquela imagem, né? Chinesa tão conhecida. Desculpa, pessoal, que mamado. O yin e o yang que geram o movimento. Então, é isso, pessoal. É basicamente esse o ponto que eu queria trazer, que são esses pontos de vista diferente, que permite novas perspectivas e é uma informação que vai trazer esse conhecimento de si, que vai retomar a nossa fonte mais pura, tá? Então, no momento que a gente souber equilibrar isso, a gente vai conseguir também superar esse aspecto do IDT, que ele tanto fala no texto, que é uma psicologia negativa que a gente tem. Eu vou compartilhar aqui com o pessoal que tá no Zoom algumas imagens e o pessoal que tá no Instagram não vai ver, infelizmente, mas no YouTube, pessoal, tá aparecendo lá. Se quiserem fazer perguntas, eu tô lendo aqui no Instagram, podem perguntar que eu tô por aqui. Bom, essa primeira imagem, então, que vocês observam aí é a descrição dos atlantes, como era organizado, quem acessa, então, esses registros acásticos, descreve dessa forma. Uma cidade feita em círculos, com a passagem da água. A água era uma forma deles compartilharem informações e guardarem informações. Aqui, a deusa Nuku, que é a deusa da serpente, da maneira como ela é representada, uma das aparições dela, que tá correlacionada com a deusa Tiamat, aqui a tábua da argila da deusa Tiamat, que é essa deusa serpente. Uma ilustração de Adão e Eva e a serpente, aqui falando com a Eva, enquanto ambos comem a maçã, e aqui a placa de barro dos sumérios. Aqui, a safo, uma imagem, uma ilustração da safo, uma imagem das amazonas, a papisa Joana. É muito interessante esse retrato da papisa Joana, porque ela tá montada nessa besta, que também tem relação, então, com a Tiamat. Tá, atenção. Aqui, um pouco da publicidade, ali na década de 60, 50, mostre pra ela que esse é um mundo masculino, aparece o homem com gravata deitado na cama e a mulher servindo ele, é uma propaganda de gravata, sopre a fumaça na cara dela e ela vai seguir você em qualquer lugar que você for, uma propaganda de cigarro, não se preocupa, querida, você não queimou a cerveja, então, mostre uma mulher preparando o almoço e chorando, porque tá com a panela queimada e um homem engravatado, né, mostrando, então, a cerveja gelada. E a mulher do futuro vai deixar a vida mais brilhante. A mulher do futuro vai fazer a terra a mais mais e daí aparece, então, essa mulher vestida de astronauta com produto de limpeza. Não é simples, né, pessoal? Muita transformação aí e isso mostra também o motivo, né, da importância da superação desse aspecto da... do feminino, né? Quando a mulher estiver à par da grandeza dela, muita coisa muda na humanidade, não é à toa que bloqueiam essa força feminina e o IGT da mulher, ele é passado, então, geracionalmente por meio disso. Pessoal, é isso, então, por hoje é isso, eu agradeço a presença de todos e a gente se vê, então, se não tiverem perguntas, a gente se vê na próxima quarta com a presença do nosso querido conselheiro Flávio Luquez, tá bom? Até mais, obrigada.